O fluxo de turistas argentinos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nessa temporada de verão, triplicou em relação ao ano passado. Na aduana, em Dionísio Serqueira, lá no extremo oeste, os hermanos já enfrentam fila para conseguir entrar e sair do país. Na delegacia da Polícia Federal, encontramos esta família, retornando das férias e registrando a saída do Brasil. Ficamos 14 dias. Nos encantou. O mar, claro e azul. Também gostamos da Praia do Forte, que parece o Caribe. E esse tem sido o fluxo de turistas todos os dias na alfândega. Conforme o delegado da Polícia Federal, órgão brasileiro responsável pela fiscalização e emissão das autorizações de permanência no país, após a pandemia, o movimento na fronteira praticamente triplicou. De 1º de janeiro de 2022 até 25 de janeiro, aproximadamente, ocorreram cerca de 31 mil movimentos migratórios de turistas ingressando no Brasil pelo modal terrestre, aqui pelo extremo oeste de Santa Catarina. Enquanto nesse ano de 2023, no mesmo período de 1º a 25 de janeiro, a gente já verifica que esse número quase triplicou. Já são 77 mil pessoas, estrangeiros, ingressando na condição de turista. O fluxo migratório aqui na divisa entre o Brasil e a Argentina em Dionísio Serqueira funciona 24 horas, com equipes de fiscalização em ambos os países. Diferente de Paraíso, também no extremo oeste, fronteira com São Pedro. Lá, a autorização só existe das 7 da manhã às 7 da noite. Isso porque os hermanos também só trabalham nesse horário, na fiscalização de entrada e saída de turistas. Conforme a PF, a formação de filas se deve à necessidade de conferência de toda a documentação, o que inclui os registros de vacinação. Para o turista estrangeiro ingressar no Brasil, além de toda a documentação pessoal, documento de veículos, seguro internacional e essas coisas, ele tem que apresentar o esquema vacinal completo para o vírus do Covid-19. Se eventualmente ele não tem esse comprovante de vacinação, alternativamente ele pode apresentar o teste para a detecção do vírus, realizado em uma janela de 72 horas. De acordo com o levantamento da Santur, além do deslocamento terrestre, principalmente de carro, muitos argentinos e turistas de outros países do Mercosul também têm lotado os aeroportos com destino à capital dos catarinenses. A gente teve aí, na parte do fluxo aéreo, um aumento de 332% numa entrada internacional, isso comparado à última temporada. sendo que os argentinos correspondem 65% desse público. Em janeiro, teve um aumento agora, para esse mês do ano de 2023, de 2 para 12 desembarques diários de voos de Buenos Aires para Florianópolis. Tchau. Tchau. Tchau.